Oh, solitário sertão, de sofrimento e solidão, a terra é seca, não se pode cultivar. Morrem as plantas que fogem o ar, a vida é triste neste lugar. Ser planejo é forte, supera a miséria sempre, ser planejo um homem forte, vizinho correta assim. Ser planejo é forte, supera a miséria sempre, ser planejo um homem forte, vizinho correta assim. Mas foi, foi no século passado, no interior da varia, o homem rebotado com a sorte, do mundo em que vivia, ocupou-se no sertão, espalhando a rebeldia, e revoltado contra a lei. E a sociedade oferecia, nos abusos lutaram, até o final, Defendendo o plano dos daquela guerra fatal, os abusos lutaram, até o final. Defendendo o plano dos daquela guerra fatal, os abusos lutaram, até o final. Defendendo o plano dos daquela guerra fatal, os abusos lutaram, até o final. Defendendo o plano dos daquela guerra fatal.